Um idoso de 62 anos, ele morreu eletrocutado, isso foi ontem no bairro Bandeirantes, aqui em Juiz de Fora. Ele fazia, gente, a poda de uma árvore quando recebeu a descarga elétrica. Assiste comigo! Os bombeiros foram acionados para fazer a retirada do corpo que ficou suspenso na árvore. O idoso de 62 anos morreu depois de levar um choque. O acidente aconteceu por volta de 10h30 da manhã. De acordo com o corpo de bombeiros, o idoso era morador do quarto andar daquele prédio e tentava fazer a poda na árvore. Ao chegar no local, a gente já constatou que ele estava preso à árvore, já inconsciente. Fizemos a retirada e a USA01 do SAMU constatou o óbito. Ele estava utilizando uma serra manual para realizar essa poda e segundo os relatos das testemunhas que presenciaram o fato, um dos galhos encostou na fiação de alta tensão e ele sofreu o choque. Uma equipe da CEMIG esteve no local para reestabelecer a energia elétrica. A empresa informou que, em respeito à família da vítima, não iria se posicionar sobre o acidente. Orientar a população no sentido de que se precisar de alguma poda, de algum trabalho em árvores próximo à rede elétrica, que acione a CEMIG, que é o órgão competente e responsável por fazer esse tipo de serviço.